Admito que demorou, mas enfim ficou pronto o ranking com as 20 folhas salariais dos clubes que integram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E é sobre isso que o vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar as informações sobre quanto o seu time paga de salário, eu queria dar uma dica muito legal para vocês. Muitos de vocês têm me perguntado como eu faço para me manter atualizado em relação às coisas do futebol. E é aí que vem a primeira grande dica. Eu uso o aplicativo OneFootball, que serve para qualquer tipo de celular. Por meio dele eu consigo ficar por dentro das coisas relacionadas a transações, notícias sobre futebol, vídeos, gols e muito mais. Queria chamar a atenção para duas funcionalidades do aplicativo. A primeira delas é essa aba de transferências, que fica no topo do aplicativo. Por ela você fica por dentro de todos os últimos negócios fechados em todo o mundo. Como por exemplo, essa compra do André Gomes por parte do Everton, negócio fechado junto ao Barcelona, por 26 milhões e 300 mil euros. Outra funcionalidade muito legal do aplicativo, do OneFootball, diz respeito ao tempo de jogo. Enquanto eu acompanhava o jogo do Brasil, agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu me mantinha absolutamente informado sobre todas as estatísticas do jogo relacionadas a Brasil e Paraguai usando o OneFootball. Então fica a dica para vocês. Use, baixe absolutamente de graça e tenha no seu celular o aplicativo mais legal ligado ao futebol. Bom, bora falar sobre as 20 folhas salariais dos clubes que integram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o último colocado desse ranking é o Havaí, que é também o último colocado do Brasileirão. O time de Santa Catarina, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, desembolsa 1 milhão e 700 mil reais por mês. Não à toa, o time não venceu depois de nove rodadas. Nenhuma vitória, quatro empates e cinco derrotas. A décima nona e penúltima colocação é do CSA, que desembolsa 1 milhão e 800 mil reais por mês. O CSA é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro e tem em Apodi, Newton e Jonathan Gomes, os jogadores mais bem pagos de seu elenco. Há um empate entre o 16º, 17º e 18º clubes do Campeonato Brasileiro, todos pagando 2 milhões e meio de reais. Eu me refiro a Goiás, Fortaleza e Ceará. O Goiás, a grande surpresa do Campeonato Brasileiro, depois dessas nove rodadas, é o sexto colocado do Campeonato. Já Ceará e Fortaleza aparecem empatados na 13ª colocação, todo mundo gastando absolutamente igual, 2 milhões e meio de reais. Eram clubes cotados para brigar contra o rebaixamento e que, apesar do baixo investimento, aparecem nesse momento longe da zona de rebaixamento. Na 15ª colocação desse ranking aparece o primeiro clube grande do futebol brasileiro. Trata-se do Fluminense, que gasta 2 milhões e 700 mil reais por mês. Os jogadores mais bem pagos são Ganso e Luciano. Eles estão acima do teto, estipulado pelo Fluminense, de 150 mil reais mensais. O Fluminense vive enormes dificuldades e, mesmo com uma folha salarial tão baixa, não paga salários há dois meses e direitos de imagem não são pagos desde o início da temporada de 2019. A 14ª colocação é de outro clube grande do Rio de Janeiro. O Botafogo gasta 3 milhões de reais por mês e, apesar do susto no Campeonato Carioca, o time conseguiu se recuperar com o Barroca e tem em Diego Souza, Cícero e Gatito, os jogadores mais bem pagos de um elenco que passa muito, mas muito longe da zona do rebaixamento, pelo menos até agora. A 13ª colocação do ranking de folhas salariais do Campeonato Brasileiro é ocupada pelo Bahia, que desembolsa 3 milhões e 300 mil reais mensais. É o elenco mais caro entre os times do Nordeste. O Bahia, que é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, tem em Fernandão e Gilberto, seus jogadores mais caros. A curiosidade é que quase sempre Fernandão e Gilberto disputam a mesma posição. Com uma folha salarial bem parecida na temporada passada, o Bahia conseguiu andar quase sempre longe do risco de ser rebaixado para a 2ª divisão. O 12º lugar é do Atlético Paranaense, que custa 3 milhões e 600 mil reais por mês. Para mim, o Furacão é dono do melhor custo-benefício do futebol brasileiro. Além de gastar muito menos do que seus rivais, o Atlético Paranaense segue vivo na Libertadores da América, segue vivo na Copa do Brasil e ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. Você pode estar se perguntando como o Atlético Paranaense foi capaz de montar um time tão barato e competitivo. Fez jogo de igual para igual com o River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, entre outros. Isso tem muito a ver com o fato de boa parte do elenco do Atlético Paranaense ter sido formado nas categorias de base do Furacão. A 11ª colocação do ranking é ocupada pelo Vasco, que desembolsa 4 milhões de reais por mês. Time que, assim como o Fluminense e Botafogo, vive enormes dificuldades financeiras, mas abriu seus cofres e gasta mais do que os rivais. Os jogadores mais bem pagos do elenco vascaíno são Leandro Castan, Bruno César, Rossi e Valdívia. Mas, assim como o Fluminense, o Vasco tem tido enormes dificuldades para manter seus salários em dia. E desde o início da temporada, a gente já viu várias manifestações e reclamações dos jogadores em relação às dificuldades com o pagamento. Se o Atlético Paranaense é, para mim, o dono do melhor custo-benefício do futebol brasileiro, a Chapecoense, décima colocada desse ranking, é a dona do pior custo-benefício. O time de Santa Catarina gasta 5 milhões de reais por mês com salários. Ainda assim, vive brigando contra o rebaixamento. Hoje, inclusive, ocupa uma das quatro vagas de times que cairiam para a Série B. No ano passado, quando só escapou do rebaixamento, na última rodada, a Chape já gastava 4 milhões e meio de reais. O Gunn e o Everaldo são os jogadores mais bem pagos desse elenco da Chapecoense, que trocou, recentemente, treinador e também diretor executivo de futebol. A nona colocação do ranking é do Internacional, que duela com o Atlético Paranaense como o clube com o melhor custo-benefício. O Inter não tem uma das folhas salariais mais caras do país, muito pelo contrário. Desembolsa 7 milhões e meio de reais e está vivo em todas as competições. Libertadores, Campeonato Brasileiro, onde é o quarto colocado e também na Copa do Brasil. O Guerreiro é o jogador mais bem pago do elenco do Internacional. O peruano ganha na casa dos 800 mil reais, seguido de perto pelo uruguaio Nico Lopes. A oitava colocação é do Atlético Mineiro, que gasta 8 milhões e meio de reais por mês com salários. Os jogadores mais bem pagos do elenco são Vitor, Elias, Révere e Ricardo Oliveira. Hoje, o Galo ainda segue vivo na Sul-Americana, na Copa do Brasil e ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro. O desempenho em campo é excelente se comparado a seu grande rival, o Cruzeiro, que está entre os três times que mais pagam salários no futebol brasileiro. Chegou a hora de falar sobre o sétimo lugar, que tem o São Paulo com uma folha de 10 milhões e 200 mil reais. Esse valor só não é maior porque não estão incluídos os gastos com luvas, aqueles prêmios pagos pela assinatura do contrato. O São Paulo tem, entre os jogadores mais bem pagos de seu atual elenco, o Hernanes, com salário acima de um milhão de reais por mês, e o Juscelet, reserva muito pouco utilizado, que ganha 750 mil reais mensais. O grande problema do São Paulo nem é a folha, mas é a falta de resultados dentro de campo. O time foi eliminado na primeira fase da Libertadores e na primeira fase da Copa do Brasil, até por isso, só disputa daqui até o fim da temporada o Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o sexto colocado e aparece com um valor muito próximo do São Paulo, 10 milhões e 400 mil reais por mês. O teto salarial no timão é de 550 mil reais mensais, e é ocupado por Cássio, Fagner, Bozelli, Wagner Love e Júnior Urso. E dá pra cravar que se fossem acrescentados os valores das luvas pagos a esses jogadores que eu citei, a folha salarial do Corinthians aumentaria consideravelmente. Mas, como a gente adotou o critério de não acrescentar o valor das luvas nas folhas salariais, o Corinthians aparece na sexta colocação com esses 10 milhões e 400 mil reais mensais. O quinto lugar é ocupado pelo Grêmio, que gasta 11 milhões de reais por mês com sua folha salarial. Os principais responsáveis por essa folha salarial tão alta são o técnico Renato Gaúcho, além dos zagueiros Jeromel e Kahneman, o atacante Tardelli e o meia-atacante Luan. O problema é que dentro de campo o Grêmio tem decepcionado. A campanha na Libertadores foi bem complicada, apesar da classificação na reta final. Já no Campeonato Brasileiro, como em outros anos, o Grêmio até aqui vai decepcionando. Chegou a hora de falar sobre o quarto colocado, o Santos, que foi aquele que mais aumentou sua folha salarial na comparação com o ano passado. O Santos desembolsa hoje cerca de 12 milhões de reais mensais, contra 4 milhões e meio da temporada passada. Esse acréscimo tem tudo a ver com a chegada de Jorge Sampaoli e com uma série de investimentos feitos pelo presidente José Carlos Pérez. O Sampaoli é o funcionário mais bem pago na Vila Belmiro, seguido de Brian Ruiz, Sanches, Cueva, Marinho e Companhia Limitada. Bora falar sobre o top 3? O Cruzeiro é o terceiro colocado desse ranking, com um custo mensal de 15 milhões de reais. Vou repetir, o custo mensal do Cruzeiro é de 15 milhões de reais. Ainda assim, o time é um dos quatro últimos no Campeonato Brasileiro, depois de um início de campeonato horroroso. O Cruzeiro tem, em Fábio, Dedé, Fred e Rodriguinho, seus jogadores mais bem pagos. Sem se esquecer de Mano Menezes, que tem um salário na casa dos 800 mil reais mensais. O Cruzeiro é um dos vários clubes que vivem com dificuldades em relação aos pagamentos de salários e direitos de imagem. Os jogadores também reclamaram recentemente do não pagamento de bichos, os prêmios por títulos como, por exemplo, o da Copa do Brasil do ano passado. O segundo colocado do ranking é o Flamengo, que gasta 17 milhões de reais por mês com sua folha salarial. E aí vale fazer a ressalva de que, com o Eduardo Bandeira de Mello, na temporada passada, o Flamengo gastava na casa dos 10 milhões de reais. Então dá pra dizer que o novo presidente, Rodolfo Landim, decidiu abrir os cofres do Flamengo. Entre os jogadores mais bem pagos estão Gabigol, com salário de 1 milhão e 250 mil reais por mês. A Rascaeta, que ganha 1 milhão de reais mensais. E Rafinha, recém-contratado, que terá direito a um salário de 750 mil por mês. Mas aquele que é dono do maior salário na Gávea é Jorge Jesus, técnico português, contratado durante a pausa para a Copa América e que terá direito a salários de 1 milhão e 300 mil reais mensais. A primeira colocação do ranking de salários é do Palmeiras, que já era líder na temporada passada. O Palmeiras desembolsava 15 milhões de reais por mês em 2018 e teve um acréscimo de 3 milhões de reais nessa temporada, gastando atualmente 18 milhões de reais mensais. Isso porque a gente não está incluindo as luvas, senão certamente esse valor ultrapassaria os 20 milhões de reais por mês. Os mais bem pagos do Palmeiras são, nessa ordem, Dudu e Ramírez. Os dois ganhando acima de 1 milhão de reais mensais. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Lucas Lima e o Felipe Melo ganham na casa dos 800 mil reais por mês e também ajudam a entender o porquê de o Palmeiras gastar acima de 200 milhões de reais por temporada com salários, quando a gente inclui jogadores e comissão técnica. Antes de fechar o vídeo, quero dizer que todos esses valores que eu trouxe aqui foram confirmados com gente do próprio clube, membros da comissão técnica, diretoria e, em alguns casos, até com presidentes dos times de futebol brasileiros. Então, dá pra dizer que esses números são extremamente seguros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal do Nicola, se inscreva, acione o sininho, assim você vai ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, além de usar o espaço para comentários para deixar a sua opinião. O que mais te chamou a atenção em relação a todos os números que eu passei? Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço! A gente se vê em breve.